Seus faços de volta à minha porta Pra dizer que se amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vindo o que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desertos E assim quando eu te vejo Me mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Já não há razão pra não ser pra ser Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa cada vez mais louco Louco, louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Me mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em teus braços Por um segundo De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Valeu, Tiziano Valeu, galera Boa noite, gente Obrigado Tiago, Rony, Barone Joelma, Goiânia Todo mundo A banda é maravilhosa Muito bom Maravilhoso Obrigado